Entrando aqui em Itaiandu, deixa eu fazer mais um vídeo aqui da cidade, isso aqui não é a entrada principal, é que eu vim de Itamonte por uma estrada de terra, tem até o vídeo no canal aí, depois vocês dão uma olhada, é por isso que eu entrei por esse lado aqui, nem sei para onde eu estou indo aqui, vamos rodando que daqui a pouco a gente chega em algum lugar, vamos rodando pegar aqui a esquerda naturalmente, um pontilhão aqui Esse aqui é o Rio Verde, olha que pequenininho que ele é aqui, São Lourenço, ele já é um rio com uns 30 metros de largura e São Lourenço é perto daqui, São Lourenço é 30 quilômetros daqui, mas olha como ele ganha corpo, corpo d'água daqui até São Lourenço Itaiandu faz bastante tempo que eu não rodo por aqui, tem um vídeo mais antigo do canal, mas hoje nós vamos rodar aqui de moto e vamos voar aqui sobre a cidade também Centro, é essa informação que a gente queria, né, centro e já está ali a praça da matriz e tal, né, vou escolher um lugar aqui para decolar com drone, né, vamos ver eu vouvioleta e tem sim throwaway por aqui, né, vamos ver Acho que vou decolar aqui na praça mesmo Acho que pode parar aqui, né? Acho que sim Corria o final do século XVI, quando foram ouvidos os primeiros passos dos exploradores europeus desbravando a região Tudo era novo e desconhecido por aqueles homens rudes que rasgavam impiedosamente a mata atlântica Surgia assim o primeiro caminho ligando o litoral brasileiro a uma terra rica em ouro e pedras preciosas, hoje chamada Minas Gerais No princípio do século XVIII, um pequeno aglomerado de casas circundado por várias fazendas Deu origem ao arraial de Barra do Rio Verde Com a inauguração da estrada de ferro Rio e Minas, em 1884, a população começou a crescer O arraial instalou-se à beira dos rios Verde e Itaiandu, este último dando nome à cidade O local era chamado pelos índios de Itaiandu, que significa ema de pedra Porque o Rio Verde forma no local grande quantidade de pedras que correm ao longo de seixos rolados O caminho velho passava por Itaiandu, foi utilizado para escoar ouro e outras riquezas de Minas Gerais para o porto de Paraty, no Rio de Janeiro Já na metade do século XVIII, havia no local um pequeno povoado cercado por algumas fazendas Surgiria mais tarde um arraial, denominado Barra do Rio Verde Foi-se o ouro, cujas minas estavam praticamente zauridas no final do século XVIII Mas o movimento nunca cessou Mesmo com o surgimento do caminho novo da estrada real, passando pelos municípios de Petrópolis, Jigifó e Barbacena Ainda assim não diminuiu o trânsito na localidade A velha estrada continuava sua história com o vai e vem dos tropeiros que abasteciam o intenso comércio mineiro Em 1923, Itaiandu se tornou um município Dois fatos históricos que ficaram marcados na história de Itaiandu A Revolução de 30 e a Revolução de 1932 Ambas foram de curta duração, entretanto mudaram os rumos do país A primeira deu poder a Getúlio Vargas, candidato derrotado à presidência Que alegando fraudes no processo eleitoral, tomou o poder à força pela Revolução de São Paulo Eclodiu o movimento de 32 exigindo o fim do governo provisório de Vargas e a convocação de novas eleições Nos dois acontecimentos, a cidade ficou exposta a conflitos armados entre Minas Gerais e São Paulo Em vista de sua posição estratégica de fronteira Toda a população era retirada e as luzes apagadas à noite Nos combates de 1932, participou um jovem tenente médico Futuro governador de Minas Gerais e presidente do Brasil Juscelino Kubitschek, que declararia mais tarde a amigos que a sua carreira política teria começado em Itaiandu De acordo com o consenso realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010 A população da cidade é de aproximadamente 15 mil habitantes Com uma área de 144 quilômetros quadrados A população da cidade é de aproximadamente 15 mil habitantes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto